e aí galera do seu hoje para vocês vão mostrar como é que foi suco de melancia com gengibre vou parar de agora como podem ver pegar aqui a melancia tô cortando ela para você colocar aqui dentro aí depois daqui só vai chegar e bater no leite no liquidificador e claro você tem que coar também mas claro coa duas vezes porque vai passar uns pequenos parte de caroço aí você chega coa e bate depois com o gengibre depois de bater com o gengibre vocês vão chegar e vão coar de novo para ter aquele resultado para vocês obter este resultado aqui isso aqui foi um teste que eu fiz que deu certo nossa galera é muito gostoso é muito bom demais e espero que vocês gostem dessa pequena sabe avaliação de receita que eu fiz aqui ó suco de melancia claro quem quiser deixar doce não como posso dizer assim para vocês quem quiser é deixar mais gelado é só vocês pegar umas sete pedras de gelo 4 agora em grande quantidade vocês pegam as sete pedras de gelo bate tudo no liquidificador claro tem que ser coado para não obter bagaço aí vocês pegam toma pode fazer também com hortelã se vocês quiser mas pode fazer de preferência de cada um valeu falou fui ai galera esse aqui é o suco já coado duas vezes aqui como é que fica fica desse jeito ali já tá batido com o gengibre aí já bati fica desse jeito agora vou colocar na garrafa para poder né ficar um suco maravilhoso aqui vou colocar para gelar eu ver quantos dias posso até deixar deixar mas é recomendado tomar na hora também então fica a dica aí nesse verão tomar muito suco comer bastante fruta e também se divertir valeu grande festa a todos esse vídeo vai ser postado segunda-feira valeu e aí Se inscreva no canal.